A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado por assistir! eu te diria que o mundo prefere, mas muita coisa, quando o mundo funciona, é que eu acho que eu gostei disso, e esse livro, o texto do Queso, durante a semana, é que eu estou Scratch também, eu coloco esse vídeo agora, eu gostei disso quando eu estou , para o outro vídeo, então eu vou fazer este vídeo, esse vídeo já vimos Então, vamos lá, vamos lá. E não me mostro que eu vou lá. Eu também.